O mundo que você enxerga é um produto da sua mente. Você determina o quão limitada é a sua percepção. E com essa sua mente ignorante, tudo se resume à loucura. Lembre-se que são infinitas possibilidades. E que você é só mais um grão de areia nessa imensidão. E aí A CIDADE NO BRASIL O Universo é bem mais do que os seus pés no chão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL